Cadê o Chico Chico? Aí, mas daí embaixo E aí E aí E aí Tá horrível pra andar com a consolação, né? Olha que a flor de... Tô com vontade de pegar a faixa de barco ali no bolo, hein? Não é pra você não, mano! Não é pra você não, ô loucão! Cozina, caralho! Tá com medo? Sai fora, mano! Tá se doendo, mano! Perigoso acelerar ele agora e ele querer se lascar aí, a culpa é dele, mano! Caralho! Detardado, a gente cozinha aí pensa que é com ele, não é com você não, mano! Tá achando ruim e sai da frente! Sai da frente! Vai dar um, hein, mano! Ah! Ah! É foda! Vou perguntar pra ele, não é pra você Os caras abrirem pra nós Tá apertado, mas os caras abrem, né Se quiser Tá se doendo, pô A buzina não é pra você Você tá ligado que é pros caras Pros caras abrirem pra nós, pô O cara tá pensando que eu tô acelerando ele, mano Já vai É, você viu o que os caras fez ali Aí o que os caras fez ali Fez essa porra Hoje tem bicicleta, primeira vez que eu vejo na semana inteira Os caras fez isso aí e apertou aqui os carros E nós, ó Entendeu Agora quantas bikes passam ali por dia E quantas motos passam aqui Eu quero que nós se foda Falou, mano Bora um pedacinho da bike Aqui, aqui Porque senão o mano vai pegar nós ali, ó E aí E aí E aí E aí Cuidado com os carros dos policiais do Metropolitano, hein Beleza, daqui a pistolinha Nossa, cintinha, filha Calma, relaxa, nar only Quando específico o carro Some cantinha Já Sam Tadeci chão, tá de modo Amp Lixo não existe É um tatuzão Lixo não existe Tatuzão E esse tatuzão? Por que tá lixo e não existe? Lixo não existe, tudo que eu cato eu transformo Sério, você recicla tudo Entendi Legal Falou tio, boa trampa Lixo não existe Tudo é reaproveitável Tudo dá pra reciclar De uma forma ou outra Entendi agora Lixo não existe É isso aí, gostei Valeu galera, fiquem com Deus Bom dia a todos Abração do Duda Dada, dada Até já, valeu Não gostei já